O segundo dia do encontro do diálogo foi para discutir os avanços e desafios enfrentados pelos países da tríplice fronteira formada pelo Brasil, Colômbia e Peru em combate à exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes. Dois encontros, Letícia e Quitos. Nesses encontros foram feitas algumas pactuações. Esse terceiro encontro nós vamos justamente reunir, pensar ações que possam desdobrar. Em 2014, a situação de violência em Tabatinga teve registro de 16 casos de abuso sexual com crianças de até 12 anos, 11 casos de adolescentes com idade entre 13 e 17 anos e 5 casos de violência contra mulheres com idade entre 18 e 59 anos. Os números mostram crescimento em comparação ao ano de 2013. Para a Secretária de Desenvolvimento Social da cidade de Letícia, na Colômbia, é preciso unificar as forças de combate entre os países, com base nas pesquisas apresentadas e iniciativas existentes. Segundo o Unicef, a pobreza e a exclusão social são alguns dos principais fatores que levam à exploração sexual de crianças e adolescentes, explorados muitas vezes em troca de alimentos. E as histórias que contam as pessoas que moram lá são para chorar. Não tem uma relação aberta, assim como existe a fronteira aberta, porque as pessoas podem caminhar de um país para outro. Não existe uma coordenação entre os serviços de proteção e atendimento. Então, entramos um pouco em coordenação com o Estado para ver a situação.